Bem-vindos, Exploradores do Desconhecido. Hoje, vamos mergulhar em histórias reais de assombração que aconteceram com pessoas comuns como eu e você. Preparem-se para relatos de tirar o fôlego e deixar vocês com arrepios. Não se esqueçam de deixar seu like, comentar suas próprias experiências nos comentários, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Facebook. E se você já testemunhou algo inexplicável, envie seu relato para nosso e-mail na descrição para ser destacado aqui. A ASSOMBRAÇÃO NA CASA DE CAMPO Meu nome é Beatriz, e isso aconteceu comigo em 2019. Eu e minha família decidimos passar um fim de semana em uma casa de campo alugada. Na primeira noite, enquanto todos dormiam, acordei com o som de passos no corredor. Pensei que fosse um dos meus filhos, mas quando saí do quarto, não havia ninguém. Voltei para a cama, mas logo ouvi um choro baixo vindo do andar de baixo. Desci para verificar e vi uma figura nebulosa de uma mulher chorando perto da lareira. Quando tentei falar com ela, desapareceu. No dia seguinte, soubemos que a antiga proprietária da casa havia falecido tragicamente. Desde então, evitamos passar a noite em lugares desconhecidos. Essas histórias reais mostram que o mundo paranormal pode estar mais próximo do que imaginamos. Se você já teve uma experiência inexplicável, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Juntos, exploraremos os segredos do desconhecido. Juntos, exploraremos os segredos do desconhecido.